Senão, não há prefeito que consiga pavimentar as ruas importantes do município de Indaial que ainda estão em estado de chão. Então, são algumas ações que estão sendo feitas que eu tenho certeza que vai melhorar e muito a qualidade de vida do nosso município de Indaial. Temos um grande desafio pela frente ainda, que é resolver o problema da saúde. Mas a gente sabe que o problema da saúde não passa só pelo poder público, passa também nas esferas privadas do nosso Brasil. Mas eu acredito e tenho certeza que quem tem que dar um respaldo maior na saúde é o governo federal, é o governo estadual e o governo municipal também. E nós vamos fazer isso com várias ações que já estamos fazendo. Uma delas é a nova diretoria do Hospital Betrizamos, que assumiu e que está agora contratando uma equipe, a Copervida, para fazer o gerenciamento, principalmente, do nosso pronto-socorro. Porque a Prefeitura de Indaial, aprovada pela Câmara de Vereadores, repassa hoje R$ 192 mil para o Hospital Betrizamos, para urgência e emergência. Sabemos que não é recurso suficiente, mas tem que haver também uma integração e uma colaboração de todos para que as coisas possam melhorar. E a partir desta segunda-feira, dia 19, nós já estamos atendendo no SAIS das 18 às 22 horas, para desafogar o pronto-socorro do Hospital Betrizamos. Das 18 às 22 horas, nós temos condições de atender 40 munícipes por noite, para pequenos procedimentos médicos, que eu tenho certeza que é um caminho para a gente conseguir resolver também esse problema na saúde. Não mais, gente, eu poderia ficar aqui colocando as iluminas obras que nós temos, estamos realizando e estamos projetando para o município de Indaial. Mas hoje é um momento de festa, é um momento de alegria, eu quero cumprimentar todos os indaialenses, todos que estão aqui participando dessa grande festa e quero declarar aberta a 42ª FIM e a 11ª Expofeira do município de Indaial. Viva Indaial! Viva os indaialenses! A organização deste grande evento agradece a presença de todos, convidando-os a visitarem os pavilhões e os estandes. E a partir das 20 horas e 30 minutos, teremos a apresentação das bandas Tesordem e Madame Vera. Todos juntos para comemorar os 78 anos de Indaial, de hoje até domingo, com vasta e diversificada programação artístico-cultural. Sintam-se à vontade e viva Indaial! E viva a cidade aniversariante! Sintam-se à vontade e viva a cidade aniversariante! Sintam-se à vontade e viva a cidade aniversariante! A primeira Expofeira está aqui o presidente da comissão organizadora da 11ª Expofeira, o nosso amigo Clário Ribeiro. O que que vamos ter de novidade na edição de 2012? Boa noite, Clário! Boa noite a todos! Bom Salmos! A grande novidade é que nós temos hoje dois pavilhões com uma infraestrutura adequada, com segurança, com conforto e que facilitou em muito a edição da 11ª Expofeira. Esta é a grande novidade. Agora, aliado a isso, a gente todo ano prepara realmente novidades para mostrar o potencial econômico do nosso município. Tanto é que o slogan destino é Indaial mostrando o seu valor. Então a gente aproveita o momento e convida a todos para que venham até aqui o parque verificar qual é o valor que Indaial tem, qual é o seu potencial econômico. Agora, existia inicialmente uma certa resistência dos expositores de fazer essa edição aqui no Parque Ribeirão das Pedras, né, Clário? Toda alteração, toda mudança, ela traz incertezas e traz alguma preocupação. Mas nós, comissão organizadora, tínhamos absoluta certeza que seria possível vencer a resistência e trazer público. E fizemos a mudança, trouxemos para cá e hoje tenho a certeza de que nenhum expositor está arrependido. Pelo contrário, iremos ter vindo antes já. O espaço aqui é muito bom. Quantos estandes aqui nessa edição? Nós temos 90 estandes internos e 4 externos, o que representam 54 empresas expondo. Aqui também vão ser comercializados ou apenas a exposições? Não, isto aqui é uma feira, é uma exposição de serviços, indústria e comércio. Quem eventualmente aqui comercializar não poderá entregar o produto, deverá fazê-lo no outro dia através do seu estabelecimento comercial. Aqui é apenas exposição dos produtos ou serviços. Somente empresas em Daial. Só temos empresas do nosso município. Gostaríamos até, quem sabe, é o próximo desafio que a gente faça esta feira de âmbito regional. Mas no momento o nosso espaço físico não comporta nem os expositores da nossa cidade. Então seria injusto nós trazermos alguém de fora para concorrer, digamos, com o nosso espaço. Agora aqui há mais espaço para a exposição. Tem mais espaço, mas já é insuficiente de novo. Nós crescemos muito, o nosso comércio, nossas empresas multiplicaram-se e já precisaríamos de mais um pavilhão. E o que é bom, o que é bom. Está certo então, Clário Ribeiro, parabéns, forte abraço e parabéns pela mais uma edição da 11ª Expofeira, juntamente com a 42ª FIM. Na verdade, os parabéns são para toda a comunidade em Daial, que por esses anos todos prestigiou para os empresários que acreditaram na nossa proposta e que vieram investir o seu dinheiro e tenho certeza que eles farão grandes negócios. Obrigado a você também, Salmos, pela oportunidade. E convidar a todos então que venham quarta, quinta, sexta, sábado e domingo verificar em Daial, mostrando o seu valor. Certo então, Clário Ribeiro, forte abraço. Presidente aí da 11ª Expofeira, falando aos internautas do JMV TV. Vocês estão vendo também imagens aqui do pavilhão, né, pavilhão Ribeirão das Pedras, aqui o Parque Ribeirão das Pedras. Esta exposição, paralelo à 42ª FIM, festa de instalação do município de Daial, que prossegue até domingo. Hoje, conforme já disse aqui na abertura, a Daial completando 78 anos de emancipação político-administrativa, uma grande festa, um grande evento. E, logicamente, a gente tem certeza que vai reunir grandes expositores, já está reunindo, e também um público maior, um público maior nesta exposição. Eu vou depois adentrar aqui o pavilhão, né, porque a gente está tendo dificuldade aqui. Eu vou chamar, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial, então nós vamos lá pra dentro do pavilhão, que é mais fácil aqui pra gente continuar o nosso trabalho, meu caro Ville. Voltamos já já. A nossa cidade cresce e dá orgulho de viver aqui Nas casas, nas praças, por todo ponto é o povo de sorrir Em Daial é assim Desenvolvimento e satisfação Um lugar pra ser feliz Na nossa história tem tradição Indaial, 78 anos. Parabéns, minha cidade. Há 85 anos, o desenvolvimento do Médio Vale do Itajaí deu um importante passo com a inauguração da ponte Engenheiro Emílio Baumgart, a primeira ponte de concreto construída sobre o Rio Itajaí e o Rio Itajaí a sul. Os anos se passaram, o distrito de Indaial virou município e o progresso pediu uma segunda obra. A ponte-ministro Vitor Konder, inaugurada em 1978, até hoje ela suporta todo o tráfego pesado da área central do município. Hoje, Indaial conta com 55 mil habitantes e uma frota de 34 mil veículos, a décima maior do estado de Santa Catarina. Surge, então, a necessidade de novas obras que acompanhem este rápido crescimento. A revisão do Plano Diretor do Município, feita em 2007, registra alguns objetivos relacionados à mobilidade urbana e tendências de desenvolvimento para a região oeste do município, denominada Varno. Parte do planejamento para cumprir estes objetivos é a criação de um sistema viário integrado, que vai reorganizar e criar novas opções de tráfego. O projeto visa melhorar a acessibilidade da BR-470 com as principais ruas da cidade, como a Rua Marechal Deodoro da Fonseca e a Rua Doutor Blumenau, e com os demais municípios da região. Para tanto, o projeto prevê a criação de dois anéis viários, um externo, que cria rotas de integração com os bairros, e um interno, que redefine o trânsito das imediações do Rio Itajaí a Sul. As obras incluirão a pavimentação ou recuperação das vias existentes, além de abertura de novas vias, túneis e a construção da terceira ponte. A efetivação do projeto será mais um passo dado em direção ao desenvolvimento da região e contará com uma atenção especial à preservação da bacia hidrográfica e de todo o patrimônio paisagístico do município. Projeto Indy 100 Secretaria de Planejamento e Habitação Prefeitura de Indaial O futuro começou Internautas da JMV TV, depois aí do intervalo comercial, voltamos aqui diretamente do Parque Ribeirão das Pedras, onde estamos mostrando tudo aos internautas nesta abertura da 42ª FIME Festa de Instalação do Município de Indaial, abertura que aconteceu há poucos instantes e paralelo também está acontecendo a 11ª Expofeira. O presidente Clário Ribeiro falou há poucos instantes desta também, da 11ª Expofeira.